Abertura Bem-vindos a mais uma edição do Trito 4. Como habitualmente neste espaço de debate tenho comigo o Joaquim Barbosa e, tal como no anterior programa, contámos com a companhia do José Eduardo Gouveia, que a partir de hoje será a presença habitual em substituição do Pedro Souza. E isto porque Pedro Souza é agora presidente da Conselhia da Braga do Partido Socialista. Recorde-se que Pedro Souza venceu as eleições para aquele órgão, realizadas no passado dia 8, tendo obtido 766 votos contra 516, conseguidos por seu opositor José Pedro Machado. E é precisamente Pedro Souza que hoje temos como convidado do nosso programa. Aproveito este momento para os cumprimentar e, assim, nos está a ver convido para nos fazer companhia nos próximos minutos. Neste dia, uma notícia lamentável, em que estamos a gravar, aconteceu o falecimento do ex-presidente da União de Freguesias, São José de São Lázaro e São João do Souto, João Pires. À família indutada, apresentámos as mais sinceras condolências. Vamos, então, dar continuidade ao nosso programa. Como já dissemos, o nosso convidado hoje é o novo presidente da Conselhia da Braga do Partido Socialista, Pedro Souza. Pedro, agradeço-te a dizer para o nosso convite. Já que fizeste parte deste painel, hoje estás aqui como convidado. É sabido que tens feito imensas críticas à anterior presidência da Conselhia da Braga do Partido Socialista. Então, nesse âmbito, pergunto-te que PS tivemos de 2013 até agora e que PS vamos ter daqui para a frente. Bem, antes de mais, eu quero cumprimentar o Damião, cumprimentar o seu diretor e quero, naturalmente, cumprimentar hoje o Joaquim Barbosa e o José Eduardo Gouveia. E, assim, num tom mais ligeiro para começar a conversa, dizer que já estive cá no plano de comentador. Hoje estou cá no plano de convidado. O senhor Damião que se cuide, porque um dia deste estou cá no papel de apresentador e lá vai aqui a direção do programa. Mais a sério agora... Eu sou um público aberto a esse tipo de coisas. Mas, a sério agora, agradecer ao Trio de Quatro o convite. É com muito gosto que cá estou. E quero, naturalmente, começar por cumprimentar o auditório da Diário do Minho TV e do Trio de Quatro em particular. Sim, eu tenho uma visão crítica daquilo que é a atividade do PS desde 2013. Uma visão crítica da qual não me posso desligar. Eu fui membro dessas direções do partido. E essas críticas poderiam até soar estranhas. Aliás, não soariam apenas estranhas, seriam mesmo estranhas se não fosse o caso de, desde há vários anos, há cinco ou seis anos, esta parte, que vários elementos da direção do partido, na qual o José Eduardo se inclui, defendermos uma intervenção e um reposicionamento muito diferente daquilo que é a atividade de Conselhia e daquilo que é a condução política dos destinos do PS Braco. Numa direção colegial que tem dez ou onze membros, estas coisas são todas elas discutidas, mas, naturalmente, no final do dia, há uma liderança a quem cabe apontar o ritmo, definir o caminho, definir o estilo, definir o registro. E foi isso que aconteceu nos últimos anos. Nós entendemos, e foi muito à volta dessa mensagem, que construímos uma proposta alternativa amplamente sufragada e que obteve uma vitória esclarecedora no Conselhia 8, de que falta trabalho, de que falta diálogo, de que falta proximidade, de que falta um registro de oposição mais combativo, mais inédito, mais propositivo, porque não basta o Partido Socialista, um partido com tradição e com ambição do governo, dizer que está mal, não consubstanciando uma alternativa com propostas maduras, execuíveis, responsáveis. Então, você apareceste como candidato quase, ou aliás, muito próximo das eleições. Sim, eu demiti-me do Partido Há, sensivelmente, um ano, a quando do último processo das legislativas, por causa do não respeito pela indicação da Conselhia de Braga, em que o anterior Presidente da Comissão Política Distrital da JTS, o Diogo Cunha, disputou o lugar deputado na secção de Braga. Essa indicação do que o Diogo venceu, eu não sei dizer, mas o José Eduardo poderá complementar, se calhar com mais detalhe, com 60% ou 70%, não foi correspondida com o posicionamento adequado enquanto representante da Conselhia de Braga do Partido Socialista na lista distrital, o que assumaram um conjunto de episódios que vinham já do processo das autárquicas, na qual grande parte da direção do Partido não se revia já, foi a gota d'água, e, portanto, eu não tenho a certeza se foi dezembro, se foi janeiro do ano passado, apresentei a admissão do PS, e depois não foi uma decisão imediata. Eu tinha dito sempre para mim, e vocês sabem, porque me conhecem, que eu falo sempre destas coisas com muita abertura, durante vários anos correu termos um processo judicial contra o meu pai, que tem uma ampla participação pública e política, que a teve no âmbito municipal, e eu tinha para mim que, enquanto esse processo não se esclarecesse, que não voltaria a ter intervenção de primeira linha na vida do Partido Socialista. Sucedeu que, como estávamos à espera, ainda que não conhecêssemos os tempos, o processo viesse a ter o desenlace que era expectado, que era a absolvição da instância e o fim de todo aquele processo, que terminou em maio deste ano, com um esclarecimento liminar, com uma decisão unânime do coletivo de juízes do Tribunal da Relação de Guimarães, e a partir daí, eu, que com um grupo muito alargado de pessoas, de autarcas, de ex-autarcas do Partido Socialista, que tínhamos uma visão negativa e de maior exigência para aquilo que é a vida do Partido Socialista, começamos a dar forma a uma candidatura, e para o futuro, aquilo que esperamos é, de alguma maneira, poder responder com a ação e com uma intervenção diferente às críticas que nós próprios fazíamos. Portanto, aquilo que se pode esperar, nós prometemos durante a campanha um PS mais aberto, mais dinâmico, mais interventivo, e é isso que temos. Muito bem, já vamos falar disso. Joaquim, eu poderia-te fazer duas perguntas. A primeira era, como é que avalias essas palavras do Pedro Souza? E também, como é que tu vejas a forma de fazer a oposição por parte dos atuais governadores socialistas? Eu, em primeiro lugar, queria comentar toda a gente, o auditório, comentar o Daniel, comentar o José Boar, comentar um especial abraço para o Pedro Souza, dizer que foi a muito gosto que tivemos aqui estes programas anteriores, que tive com ele, foram momentos divertidos, tensos, sempre foram muito bons, pai, quero-te agradecer o tempo todo que passamos aqui nisto. Estamos agora numa nova, numa nova, numa nova circunstância, e, portanto, enfim, a vida é mesmo assim, não é? De qualquer maneira, também um abraço aqui ao José Eduardo, desejar felicidades aqui no programa, e também com gosto que vejo agora como comentador residente, com certeza vais fazer aqui um programa cada vez mais apetecível, com mais audiências, e com mais interesse para a cidade. Do que me pergunta, basicamente, vamos lá ver, tudo vai depender muito dos próximos tempos, não é? Para já, a vitória do Pedro foi uma vitória inesperada para muita gente, foi com certeza uma vitória suada, e que ele está, definitivamente, parabéns, porque esteve contra a máquina partidária, contra as principais pessoas que estavam, enfim, com os órgãos municipais da cidade, pelo município subjetivo, grande parte da cidade municipal também. Muita gente dizia que não ia ser este resultado, e, portanto, o Pedro acho que surpreendeu. E, portanto, vamos ver agora que vem, o nosso projeto, acho que ainda é muito cedo para estarmos a dizer alguma coisa. Acho que o PS tem alguns problemas compreensíveis em libertar-se um bocado do período, ou dar um período das coisas mais negras da sua votação entre 37 anos, muitas delas entre as pernas da cidade. Portanto, esse... Já vai há nove anos, não é? Sim, mas o problema é que há pessoas públicas que estão públicas que moram antes de geração para passar. Não é fácil. Portanto, muito vai depender da capacidade que o Pedro tiver, enfim, de poder inovar alguma coisa, de poder criar novos caminhos para o Partido Socialista, da maneira que não conseguir unidade dentro do Partido, e, por aí, tendo sempre presente. De outro lado, também tem um duro no assunto, para o Erdogan. Vai ser, vai ser, penso que vão ser momentos interessantes para os próximos anos da Quimbraia. Obrigado, José Eduardo. É sabido que fizeste parte da lista da candidatura do Pedro Sousa. Hoje, no entanto, estás aqui como comentador, estarás nos nossos próximos programas. Nesta lógica, que significado é que têm para ti as palavras do Pedro Sousa? Muito, muito boa tarde a todos, cumprimentar-vos aos meus colegas, ao Joaquim, ao Damião, convidar o Pedro também, felicitar-lo pela sua nova condição também na cidade. Ser presidente da Comissão Política do PS é uma responsabilidade muito acrescida e, portanto, desejar-te também muita sorte nessa nova tarefa. Quer dizer, é público que eu integrei a lista do Pedro Sousa e também é público dentro do partido e fora dele que eu, desde há muitos anos desta parte, partilho uma relação de amizade muito próxima da Cúpula. Eu acredito que na política não temos que ser todos os melhores amigos e, às vezes, dentro do próprio PS e dentro de outros partidos corre muita lógica de que só me sento à mesa com quem me dou bem e... Não, eu não entendo a política dessa forma. Se tivermos a oportunidade de fazer política ou, pelo caminho, irmos fazendo amigos, ainda melhor, não é verdade? Porque isto dá-nos também uma dinâmica diferente num contexto coletivo, não é? De conhecermos as pessoas realmente como elas são, como elas pensam, conhecermos, às vezes, também os seus limites, não é? Porque muitas das vezes em eleições, e acredito aqui que há muito suor, não é? Muitas das vezes temos que nos conhecer pessoalmente para saber com quem estamos a lidar, para saber como é que vamos, muitas das vezes, resolver situações crise, e, portanto, eu fiz parte desta lista orgulhosamente, não é? Sou dirigente do Partido há muitos anos e, mais do que integrar uma lista por ser amigo do Pedro, integro esta lista e tive a oportunidade de dizer precisamente isto na apresentação da sua candidatura, que o Pedro é de facto, ou foi de facto, o candidato com melhores condições que se apresentou a esta eleição, sem absoluto desprimor pela nobreza também com que o José Pedro Machado elevou o debate, que é meu amigo também, mas, efetivamente, portanto, a própria vitória do Pedro acaba por esclarecer um bocadinho destas condições privilegiadas do que o Pedro partia e não temos que ter medo de utilizar as palavras conforme elas são. Quer dizer, o Pedro, durante muitos anos e, sobretudo, em contexto da Assembleia Municipal, na imprensa escrita também, fez um papel de oposição muito, muito agressivo e muito de marcar ponto ao atual executivo e nós não nos podemos esquecer também que o próprio Pedro tem um passado muito abrangente dentro do partido e dentro do membro da JTS, mas eu acho que o que salta à vista aqui, e o Joaquim Barbosa esteve na Assembleia Municipal antes de mim há cinco anos atrás e o Pedro já lá estava, portanto, em circunstâncias muito difíceis, porque, como o Joaquim disse, foram 37 anos de governação em que tem tudo, foi bem feito, é da vida, não é? 37 anos, muitas coisas boas foram feitas, aliás, a esmagadora maioria das coisas foram boas, mas claro que há sempre um erro ou outro que também tem as suas consequências ao longo prazo e acho que a garantia deste trabalho foi vindo a ser feita pelo Pedro e, portanto, acho que o esclarecimento que os militantes deram leva-nos a crer que, de facto, temos aqui uma nova via para continuar o trabalho da oposição. Obrigado, Jair Algo. Pedro, o que é que, doutor, a opinião, o que é que faltou ao PS, nomeadamente no trabalho que está a fazer, o que fez até agora e continuar a fazer na variação para ser mais e melhor oposição ao atual executivo da Ricardo Rio? Eu acho que faltam duas ou três coisas ao PS que são importantes. A primeira é que o PS, com os atuais representantes e que durante alguns anos também foram, ganharam a Comissão Política, nomeadamente o primeiro eleito na Câmara Municipal, tem tergiversado muito sobre aquilo que é o PS. A forma como eu já vi em 2021, por exemplo, diabolizar-se o património político de desenvolvimento e de progresso que a governação do Partido Socialista trouxe a Braga e agora, mais recentemente, na apresentação da candidatura do nosso adversário interno e eu quero também que isso fique muito claro para mim, para o Zé Eduardo e para todos os demais adversários até à noite eleitoral, isso terminou, esse processo é um processo fino e estamos já a criar as condições para um trabalho em uníssono, mas a forma como em 2021, por exemplo, com a escolha de um independente para coordenar o programa eleitoral mais tarde, incluído na lista à Câmara, veio dizer, destratar, destruir, diabolizar o património político de desenvolvimento de alguém que manifestamente não conhece o seu concelho, até porque não vive em Braga, não está em Braga, vem a Braga de passagem e muito recentemente se procurou a candidatura do Zé Pedro na apresentação da candidatura puxar Mesquita Machado novamente e os seus méritos para o centro do debate, traz aqui um pouco de uma dança pouco equilibrada, zig-zag-lheando. E eu acho que esses são os problemas fundamentais da história que o PS tem comportado no município de Braga, eu digo isto há muito, já o disse em sede da Assembleia Municipal anos seguidos, eu sou um orgulhoso militante dirigente do PS que convive bem com a integralidade da sua história, que sabe que houve coisas menos bem feitas, que houve decisões erradas, que houve decisões sobretudo olhando para o correr do tempo, ainda que uma forma de ser razão seja ter razão fora de tempo, eu não tenho dúvidas que a esmagadora maioria das decisões foram todas elas tomadas com bom intuito, mas houve algumas que efetivamente não correram bem e houve outras e eu até já tive a oportunidade sobre elas de falar mais em particular que eu acho que foram decisões do ponto de vista até do pensamento ideológico, eu na altura também me opus a isso, por exemplo a venda dos 49% da participação da AGER que são decisões na minha forma de dizer estruturantes do modelo de desenvolvimento do Conselho e da governação municipal que eu acho que o PS fez menos bem e essa é uma questão fundamental. A segunda questão, ou seja, um bocado de zigue-zaguear entre se estamos bem com a integralidade da nossa história ou se não estamos bem e eu quero dizer que com a nova direção eleita do Partido Socialista com humildade nós apresentamos aos bracarenses e dizemos que não fizemos tudo bem, temos consciência das coisas que fizemos menos bem, já fomos julgados por elas estamos preparados para errar menos e para acertar mais a própria vez que for nada. Mas o presidente sobretudo um juízo no trabalho da atual variação? Sobre o trabalho eu entendo que eu disse isto também algumas vezes em campanha eu acho que nós não temos que na apreciação crítica que eu faço da governação do atual executivo municipal eu acho que tirando duas ou três áreas em que eu reconheço uma frescura interessante na governação na atual governação do executivo municipal que está no poder eu acho que nós não temos muito a aprender mas há uma coisa que eu tenho que dizer em que nós devíamos aprender nós todos dirigentes e militantes do Partido Socialista e eu digo isto sem problema nenhum e não estou aqui a querer de maneira nenhuma endeusar Ricardo Rigo mas eu acho que se o Partido Socialista aprendesse alguma coisa com a forma como Ricardo Rigo fez oposição durante os nove anos em que liderou a oposição Mesquita Machado entre 2003 e 2013 o PS teria alguma coisa a aprender e aquilo que tem faltado na liderança da oposição e a liderança da oposição tirando um ano e meio ela teve ali seis meses em que foi liderada pelo candidato à Câmara de 2013 que perdeu passado seis meses ele fez logo a passagem da pasta pediu a exoneração e ficou hoje atual novamente líder da oposição e apenas durante o mandato de 17 a 21 teve a liderança durante algum tempo Miguel Corais e depois de Erturo Feio e aquilo que eu digo é simples falta trabalho de proximidade trabalho de debate trabalho de acompanhamento trabalho de preparação a um nível diferente a um partido que se propõe governar o município eu não acredito e fiquei muito feliz de ver os militantes do PS sancionarem a nossa proposta política de que não acreditam numa construção de oposição feita à distância não é possível fazer uma oposição consistente no terreno que conhece os diferentes circuitos que fazem o Conselho que conhece as diferentes identidades fazendo oposição à Câmara Municipal de 15 em 15 dias ou fazendo oposição nas redes sociais o trabalho do PS tem que ser um trabalho de diálogo de abertura de aprendizagem com muitas estruturas com muitas instituições com muitos cidadãos que têm préstimos valiosíssimos à construção da dinâmica da cidade do Conselho e isso exige duas coisas uma cultura e uma disponibilidade diferente para o trabalho e uma disponibilidade assente numa visão de proximidade que tem que se fazer nas empresas nas instituições no território nas freguesias com os autarcas que manifestamente não têm existido tirando nos períodos próximos das eleições autárquicas e aquilo que nós queremos de alguma maneira fazer e que vamos certamente fazer aliás começamos a fazê-lo durante a campanha nós prometemos que faríamos em campanha aquilo que queremos ser durante a liderança do PS e nós para além de dezenas de iniciativas de debate para vocês perceberem nós estivemos em freguesias onde as pessoas nos diziam que o PS não reunia desde 2013 não estou a falar de uma de duas ou três estou a falar de várias como é possível um partido de base que o Conselhia que quer ganhar a Câmara Municipal passar uma década quase e não reunir in loco de forma presencial com o conjunto de freguesias e foi esse corte esse corte de algum afastamento esse corte de algum apagamento que nós nos propusemos fazer que venceu uma primeira etapa mas como disse aqui o Joaquim José Eduardo que está ainda numa reta muito inicial no caminho e que vai exigir muito trabalho mas foi para esse foi para esse projeto de trabalho foi para essa construção afincada de proximidade e de um PS a apresentar-se à cidade de forma muito mais responsível e muito mais disponível que nós nos propusemos é esse caminho que vamos lhe empreender Joaquim pegando aqui nas palavras do Pedro estas críticas que ele faz à atual variação socialista achas que esta maneira de atuar pode ter levado a um certo relaxamento no executivo municipal esta falta de luta qualquer executivo municipal se vê uma posição mais agarrida e mais consistente mais determinada é uma coisa que puxa um bocado por ele escrito uma chave e muitas vezes que é a posição que dá vitaminas mas de facto como disse o Pedro foi feita uma oposição nos últimos anos e também em anos anteriores noutras circunstâncias isto para dizer que de facto se houver uma nova identidade socialista uma nova ou seja um trabalho mais permanente mais ligado ao terreno é evidente que vai exigir talvez um esforço ou uma maneira de proceder um bocadinho mais atento também embora eu acho que o atual executivo o que tem que se preocupar e que se preocupa é fundamentalmente fazer o seu trabalho levar o seu mandado até ao fim cumprir as promessas eleitorais exercer sempre um lugar de certeza de encontrar o interesse municipal e ver se todos e é isso que deve e tenho a certeza que assim acontece a principal preocupação do Instituto Municipal mas o resto vai se ver e veremos depois como é que as coisas passam para já estamos um bocado no início há um grande trabalho a fazer quer da parte do Partido Socialista quer da parte agora também da comunicação que sustenta o Centro Executivo há que afinar estratégias e portanto vamos entrar num bom período engraçado nestes últimos anos Obrigado José Eduardo queres comentar se falavas do Joaquim Borafone Sim eu acho que o Joaquim tem 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 como nós há muitos tempos tem tem uma visão um bocadinho temos acabamos de ter sempre uma visão um bocadinho enviesada também fruto da da nossa situação militante é evidente que que há um grande desafio para daqui a três anos e eu acho que há um grande desafio para o PS e para o PSD onde é que eu quero chegar com isto o PSD estará ou a coligação Juntos-Puraga melhor dizendo portanto terá que que demonstrar que os últimos 12 anos foram 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 12 anos que que merecem no fundo a revalidação do 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 poder camarário mas eu acho que é importante aqui um desafio e eu pertenço a uma geração e este é um conselho que eu deixo se os conselhos fossem bons vendiam-se mas é o conselho que eu deixo porque há um novo desafio na cidade e muitas das vezes eu creio que os atores políticos e os dirigentes políticos não estão cientes um bocadinho deste desafio já aqui já aqui falamos de pesquita machado já aqui falamos nos anos anteriores de de Ricardo Ri ou seja nos anos da oposição Ricardo Ri e portanto a cidade mudou muito porque em nove anos ou melhor nós temos que ver isto a 2009 portanto o o PSD muitas das vezes continua a bater na mesma tecla de alguém que se candidatou pela última vez em 2009 e entretanto a população da cidade cresceu e temos se calhar não sei apontar estes números mas se calhar teríamos 30 ou 40 mil pessoas que não fazem ideia quem foi pesquita machado e portanto o desafio é o PSD daqui a nove anos vai continuar com este argumento de que estão a ver as diferenças da governação de pesquita machado para nós e o PS a dizer vamos voltar aos tempos de pesquita machado às vezes cai neste erro ainda na última Assembleia Municipal que aí que não é um erro às vezes depende também dos fóruns onde nós estamos mas eu creio que os partidos do Arco da Governação e não tínhamos dúvidas que este Arco da Governação em Braga para o bem e para o mal vai oscilando e as perspectivas é que oscil entre PS e coligação juntos por Braga mas o grande desafio é nós chegarmos aqui a uma lógica que nos permita conquistar o novo eleitorado que não sabe muitas das vezes portanto como é que é feito este debate todos os jovens que desde 2009 até então ganharam capacidade eleitoral sabemos bem que a população da cidade cresceu muito através da imigração fruto também da qualidade hospitaleira das nossas gentes portanto que já poderão votar também em eleições próximas e nós precisamos fundamentalmente apontar um novo caminho para a cidade nós estamos aqui e este é o grande desafio para o PS e para o PSD e que a meu ver Ricardo Rio não tem conseguido concretizar que é efetivamente consolidar Braga como uma terceira via de polo agregador no país infelizmente não estamos a conseguir fazer isto nem mesmo com a aragem que Ricardo Rio traz em algumas áreas nomeadamente na dinamização económica mas que noutros contextos Braga continua a comprar um segundo centralismo do Porto que a meu ver não tem que ser feito e portanto este é um dos exemplos onde eu quero chegar portanto temos que saber definir um novo caminho para Braga a 20, 30 anos e não continuarmos na mesma lógica de portanto no tempo de Ricardo Rio encontramos uma câmara endividada pelo Mosquita Machado e às vezes e aqui faço-me a culpa e às vezes o próprio PS a dizer no nosso tempo e no tempo de Mosquita Machado é que era bom porque mais uns anos e estamos a quase 20 anos desde a última vez que eu cheguei a Mosquita Machado se candidatou à cidade e a prova do reconhecimento do legado de Mosquita Machado foi também ser de eleições durante 37 anos eu estou muito obrigado e eu antes de passar a palavra ao Pedro eu podia que o Joaquim não é que eu acho que o José Duarte foi cá aqui um pouco interessante e tem que ter mérito tem a ver precisamente com neste momento há novos desafios no tempo novo como é que há muita gente nova que não viveu esses tempos há muitos ainda que vivem e as coisas evoluíram agora há uma coisa aqui fundamental que me parece há dois outros pontos que me parecem fundamentais o primeiro é que realmente a nova inédita da cidade uma nova cidade um novo conceito de gestão autárquica apareceu com o Ricardo Rio de uma mudança fundamental e com certeza se começasse a falar qual foi perdemos aqui o programa todo e nunca era sempre brincadeira mas de facto a maneira de fazer política a importância que se deu outras coisas outras ações da vida autárquica antes do Estado foi completamente revolucionária no campo cultural social económico no campo também das artes no campo da participação cívica dos cidadãos tudo isso houve uma grande mudança depois de brincar uma certa oportunidade da cidade como havia no passado e isso de facto aconteceu outro ponto que me parece importante ligado ao que José Eduardo disse com razão é que há uma coisa fundamental é que hoje em dia os cidadãos têm que estar informados ou seja há um dever de parte dos órgãos públicos de informarem os cidadãos como também há um dever de parte dos cidadãos tentarem se informar porque determinado tipo de opções são tomadas e não são outras hoje em dia não basta só uma opinião mas a opinião tem que ser informada porque há e há várias maneiras das pessoas saberem o porquê das situações e muitas vezes é necessário explicar contrariamente ao passado e isso parece o meu ponto fundamental ou seja temos cidadãos mais participativos mais informados cumprindo a autoridade das decisões quando muitas vezes as decisões vão para um lado quando até aparentemente apontar o governo para o outro há que saber explicar e há que lhe saber dizer como eu também tenho obrigação de tentar saber por seu lado porque aquelas coisas são feitas de outra maneira e esses novos tempos acho que são fundamentais agora o que não quer dizer que não se porque também só valendo o passado é que se pode saber como é que vai ser o futuro e isso pensa um bocado do que eu dizia no início quando fiz a minha primeira intervenção que era a maneira comum como o PS vai conseguir desligar um bocado do passado e conseguir dar um novo tempo eu sequer que lhe diga até agora o PS nem passado nem futuro o PS não deu nada não deu muito nada não deu muito pouco vamos ver se agora consegue dar alguma coisa veremos Pedro volto a ti para te perguntar se assume já alguma candidatura à presidência da Câmara da Braga não ou vai-te para o PS nacional ou que seja o PS nacional decidir não vou dizer exatamente o que disse vou dizer exatamente o que disse durante toda a campanha eu sou um homem muito escrupuloso dos meus compromissos e da verdade procuro colocar no debate político em primeiro lugar entendo entendi sempre e por isso pugnarei com todas as minhas forças porque entendo que é fundamental para uma visão de unidade e para um projeto político vencedor que as escolhas de Braga sejam feitas em Braga debatidas em Braga e realizadas em Braga foi sempre assim o PS ganhou sempre eleições conselhias autárquicas europeias legislativas nesta base não acredito em qualquer outra solução que não seja esta naturalmente num quadro de debate respeitoso com as estruturas distritais e nacionais do PS mas num quadro de autonomia da secção de Braga do Partido Socialista que nos últimos anos sofreu muito e perdeu centralidade política com essas ingerências que alguns protagonistas tivessem tiveram interesse que acontecesse depois dizer aquilo que disse toda a campanha eu não quero um candidato à Câmara Municipal eu quero o melhor candidato à Câmara Municipal a oportunidade de ganhar a Câmara Municipal é uma oportunidade real este cenário que o Joaquim Barbosa nos pinta que naturalmente eu respeito de uma verdadeira revolução é uma revolução que só se pode ver da lente da sede da Senhora Branca não é uma revolução que exista no dia-a-dia das pessoas e nas suas vidas porque se fosse assim se o contexto de grande contentamento se o contexto de grande alegria do contexto de grande realização dos bracarenses fascistas nós não tínhamos assistido a uma queda brutal da coligação Juntos por Braga na última eleição a coligação perdeu 10% dos votos 10% e 9 mil votos e portanto é óbvio que há sinais preocupantes ao fim de 9 anos de governação ao fim de 8 anos preocupantes para o PSD preocupantes para o PSD preocupantes para a coligação ao fim de 8 anos se forem estudar a história eleitoral autárquica de Braga nunca o Partido Socialista com resultados bastantes vezes maiores do que os resultados que o PSD teve em 2017 nunca o PS teve quedas de 10% e de 9 mil votos nunca é uma queda abrupta isso não correspondeu e isso era uma das nossas maiores críticas a uma subida do Partido Socialista e aí a culpa é do Partido Socialista porque não se afirmou como uma alternativa mas imaginemos que o PS Nacional volta a indicar o Pires oh Damião eu não vou sequer entrar nesse debate primeiro porque nem o Pires nem a secção de Braga nem eu próprio temos nenhum interesse nem o PS Nacional mas é porque ainda é cedo não é porque ainda é cedo é porque assim nós prometemos uma transformação no Partido é muito cedo para podermos dizer que a vamos fazer mas vamos seguramente fazê-la se a vida nos der saúde para estarmos cá todos com firmeza e com a força das ideias vamos fazê-lo e aquilo que o PS Braga aquilo que o PS Nacional quer quer em Braga como quer no país inteiro aquilo que o PS quer secretário-geral do Partido Socialista à Direção Nacional do PS é estruturas conselhias mais fortes e mais capazes para vencer os seus combates eleitorais e quer em Braga como quer no país e aquilo que nós vamos oferecer à Direção Nacional do PS é um projeto político mais forte e eu não tenho dúvidas nenhumas que a Direção Nacional do Partido quando fizer a sua avaliação sobre o projeto político que tinha sobre a força que o PS tinha no Conselho e sobre a afirmação que vai conquistar ao longo dos próximos meses ao longo dos próximos dois anos o PS Nacional não vai ter nenhum interesse disso e eu não tenho dúvidas também essa ingerência do Partido Socialista em Braga como há pouco afirmaste Oh Damião essas ingerências os estatutos prevêm vários níveis de decisão eu já havia disse noutro espaço eu tenho muito boas relações com a estrutura do partido com hoje alguns dos protagonistas mais jovens do PS com aqueles que serão os futuros líderes do Partido Socialista e alguns deles são já com o Duarte Cordeiro com o Pedro Nono gente com quem eu estive em Direções Nacionais com quem tem um diálogo muito próximo com quem estamos agora já a dialogar um conjunto de iniciativas e de ações para recolocar o PS Braga no centro do debate político para o Conselho e para a região e portanto eu não vou passar não vou falar sobre nada do que está para trás o que está para trás foi importante para nós sabermos como chegamos aqui para a construção do nosso posicionamento mas eu quero muito falar sobre o que está para a frente e eu acredito que essas ingerências que tiveram muito mais de locais do que nacionais perderam muita força no passado dia 8 de outubro e que a própria Direção Nacional porque está profundamente interessada em Braga e nos outros 307 conselhos em ter os melhores projetos políticos e as secções o mais fortes possíveis vai permitir que a secção de Braga como grande conselhia como conselhia capital distrito faça o seu caminho mas eu queria dizer duas ou três coisas que sobre isto me parecem muito importantes eu acho que é claro que a coligação Juntos por Braga chega a este momento num contexto que não é o momento que o Joaquim diz porque dizer que houve uma grande transformação não o que houve foi uma promessa de grande transformação o que houve foi uma promessa de grande transformação uma promessa de grande transformação assente numa personalidade que é politicamente válida continua a ser o melhor intérprete da direita que é o presidente Ricardo Rio mas uma projeção de uma imagem de cidade que é uma cidade que nós não temos é uma cidade que nós não temos vamos lá ver abertura da cidade e cosmopolitismo sim abertura da cidade e cosmopolitismo o que é que fez mais pela abertura da cidade e cosmopolitismo fez mais o INL que foi um centro trazido por dois governos socialistas e fixado em Braga que tem 800 investigadores de mais de 80 nacionalidades ou um conjunto de medidas muitas delas pouco mais do que panfletárias do que foram feitas pela Câmara Municipal na minha forma de ver tem muito mais que ver o INL nessa perspectiva de abertura nessa perspectiva de cosmopolitismo e de reposicionamento da cidade num contexto diferente daquilo que existia mas há mais e por isso é que eu dizia que é preciso olhar para estes 9 anos 13, 22 e fazer uma avaliação e é óbvio que nós podemos sempre olhar para trás e dizer que não se és mais porque veio tudo mal de trás pá, porque Braga em 2013 devia ser não era a terceira cidade do país eu às vezes quando ouço falar a direita penso que Braga era a trigésima ou a centésima cidade do país porque parece que pegaram numa cidade parece que pegaram para governar numa cidade decipiada e não pegaram na terceira cidade do país numa cidade que era líder num conjunto de números e num conjunto de índices de desenvolvimento económico e social que diziam que Braga era uma cidade de referência olhar para estes 9 anos é olhar tirando alguns apontamentos e ainda assim alguns deles inconsistentes eu sou o primeiro a reconhecer que há por exemplo numa área que eu acho que é fundamental e para a qual Braga tem condições ímpares de afirmação eu sou o primeiro a assumir que a forma mais moderna mais arrojada como este executivo olha para a atração de investimento foi uma mais-valia para a cidade como em vez de Braga num conjunto de coisas foi uma mais-valia para a cidade mas inconsistente porquê? inconsistente porque em qualquer área política as áreas políticas vivem de um conjunto de intercessões não é possível ter uma política de atração de investimento seja ele nacional seja ele direto ou estrangeiro direto estrangeiro se nós não tivermos um grande espaço para captar investimento o Damião sabe e os meus colegas sabem só no Parque Industrial da Dauve quantas empresas nos últimos anos se transferiram para conselhos limítrofes para pequenos conselhos por não conseguirem encontrar espaços de fixação e de expansão no Parque Industrial dada a UFA que vem ao lado mais de 10 mais de 10 empresas empresas de dimensão empresas algumas delas com mais de 100 funcionários empresas de valor acrescentado a competir no mercado global 10 empresas nos últimos anos por não se conseguirem expandir ou por não se conseguirem realocar dentro do contexto do Conselho de Braga foram para Amar ou para Vila Verde não isto é só uma prova dos inconseguimentos mas há vários inconseguimentos a revitalização dos centros comerciais da primeira geração passaram 10 anos e está por fazer todas as questões do trânsito e da mobilidade promessa após promessa grandes grandes notícias grandes parangonas e está por fazer os problemas da habitação que não são conjutorais são estruturais e que carecem de intervenção o ecoparque monumental das sete fontes atrapalhada e perdoem atrapalhada porque essa sempre foi uma bandeira do PS e que depois fez viu a a coligação fazer uma grande pirueta a confiança a revisão do PDM para que seja possível fixar famílias nas freguesias menos urbanas nas mais periurbanas e rurais e portanto um conjunto de promessas que vem da linha do programa eleitoral do PSD e outras termino já e outras e outras que no nosso entendimento são fundamentais e que naturalmente não me permitem comprar não me permitem comprar a visão colorida e a visão feliz do Joaquim Barbosa Joaquim o Pedro teve uma intervenção falou aqui vários pontos eu já sei que vou ter que resumir um bocado eu vou ter que ser mais consciente que eu vamos lá a primeira questão não sou eu que tenho a visão ilílica da cidade os próprios cílios 2021 é que disseram Braga foi a cidade mais atrativa do país em contraciclo foi a cidade que trouxe mais poço foi a cidade que teve maior crescimento das pessoas da população isto é porque as pessoas gostam de viver em Braga já gostavam antes com certeza mas quando não gostaram se precisam não gostam mais portanto não é não é não é propriamente uma visão ilílica das coisas é algo que está fundamentado ainda ontem falou com uma pessoa que me dizia por exemplo que há algumas pessoas até dos Estados Unidos que vêem Braga já como um destino para ficarem para começar tranquilos sossegados com segurança com várias oportunidades com vista económico social cultural uma cidade cosmopolita uma cidade que vive com uma juventude vibrante e tudo isso foram correntes de várias políticas municipais que em articulação umas com as outras conseguiram comparar descanso este ponto pode-se só ver o que existe sobre Braga lá fora para percebermos isto uma visão idílica do Joaquim Barbosa uma visão real o que é comprado o que é comprado o meu querido amigo agora vai ter que estar um bocadinho quanto à questão José Duarte também tem que falar e até estou em desvantagem mas qual é o problema realmente houve menos votos nas últimas lições na coligação já às vezes esqueci que o Mosquita da Chave em certas alturas chegou para ele a maioria absoluta porque é a maioria absoluta uma vez sim exatamente e aqui também foi uma vez e depois há outra coisa que é o seguinte o PSD conseguiu na oposição da Mosquita da Chave ser o único partido no executivo municipal da oposição da Mosquita o PS nunca conseguiu isso teve que sempre repartir a oposição com outros partidos teve que sempre repartir a oposição com outros partidos e nós conseguimos ser humanos praticamente no executivo municipal peço desculpas nós tivemos sempre chegamos a ver várias alturas que houve o PS e o PSD e vocês no entorno do sistema municipal tiveram sempre um partido comunista não é verdade isso não é verdade porque é não é verdade só uma vez é que o PSD esteve no executivo duas vezes duas vezes Casais Batista está agora está agora o quê? agora neste mês de mandato esteve no ano não percebeu não percebeu então com o Carlos Almeida e com a Bárbara tiveram o princípio eu pensei que estavas a dizer uma coisa diferente você estava a dizer quando o PS trouxe o que eu estou a dizer é que o PSD conseguiu ser a única alternativa ao partido socialista e o PS nunca conseguiu ser a única alternativa no executivo ao PSD mesmo com os resultados e portanto temos que também estar a perder a maioria absoluta e as coisas continuaram portanto é normal na vigência partidária que haja-se oscilações agora não é normal agora não vamos dizer não vamos dizer é que a população quer dizer o PSD avisa completamente desculpa o termo ao Pedro mas um bocadinho tropado da realidade é dizer precisamente o contrário tu focaste aqui uma série uma série de situações não é? mas temos a ver se há se há se há campo onde esta coligação se pode vamos olhar dos resultados e ter que continuar a trabalhar neles é na questão da parte económica o Pedro falou no IANEL o IANEL é muito importante na cidade mas também é muito importante por exemplo o conselho estratégico que Ricardo Rigo criou onde está o IANEL onde está o IANEL onde está o IAPMEI onde está o ISEP onde está o Instituto de Previsão Profissional onde estão grandes grandes empresários de Braga onde estão grandes técnicos reputadíssimos onde se fala sobre Braga fala-se sobre os diagnósticos fala-se sobre as estratégias quais são as iniciativas os programas que Braga deve ter e isso é uma grande vantagem deste executivo é conseguir dar uma ideia no conjunto em relação às forças da cidade para Braga como comunidade ir todo no mesmo sentido portanto não foi só o IANEL que trouxe mais que trouxe mais pessoas claro que é positivo claro que a Universidade não é positiva mas também de positivo além disso foi toda a coordenação de esforços que este executivo conseguiu fazer em relação a este em relação às forças daqui da cidade eu não tinha muito mais para dizer mas também sei que o programa já está bom e também não quero perder aqui a verdade queres comentar poder-te que despedisses um bocadinho a pele de socialista para seres mais cidadão vestir a pele da cidadania vamos a isso mais comentador eu acho que vestia para o comentador também comentador com o lado também é um disfarço toda a gente sabe comentador com o lado mas comentador não 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 sou independente não no fundo para responder um bocadinho e do ponto de vista eu acho que que há aqui e eu tenho partilhado isto em alguns fóruns há aqui problemas graves na cidade que não têm resolução e que não têm perspectiva de resolução por inação do executivo além eu já vesti aqui já desvi aqui a pele da militância quando assumi por exemplo que a dinamização económica é um eixo fundamental e positivo para a cidade e que ganha uma nova agem com a governação de Ricardo Rio mas a cidade hoje está pior por exemplo na habitação está o país todo não está o país todo não está o país todo e tu sabes muito melhor do que eu o que é que era comprar casa em Braga há 30 anos e o que era comprar casa no resto do país há 30 anos e Braga era melhor mas o preço não levava tantos anos mas o próprio PDM que vai entrar em discussão tem que resolver aqui um conjunto de problemas e acabar definitivamente com a política de salvo zero e é o que se pretende é isso mesmo definitivamente é isso que se pretende não eu acho que é de toda a estratégia pois mas o problema é que a cidade só tem estratégia para habitação social e não tem vereador da habitação e portanto não há um problema para que as cidades mais passas as habitações há 3 anos atrás há 3 anos atrás é das piores portanto e tudo isto foi há problemas sérios de mobilidade há problemas sérios de mobilidade e sobre a habitação de mobilidade hoje no dia domingo os TUBE perderam uma grande oportunidade de avançar ainda mais na na descarbonização eu acho que Braga precisa de um plano real com delimitado no tempo com uma estratégia de descarbonização aliás Portugal foi o primeiro país do mundo portanto a aprovar uma lei de bases de clima e Braga se quer também estar na vanguarda desta discussão tem que assumir portanto os transportes urbanos de Braga não podem à medida dos avidos dos programas comunitários comprar autocarros elétricos à segunda comprar autocarros a gás óleo com 10 anos à terça e depois comprar autocarros a gás natural à quarta portanto temos que ter aqui uma política consultada estratégica é tudo ao domingo e portanto há aqui problemas sérios na cidade que vamos para nove anos de governação vamos para 12 anos de governação e que não vão ter solução definida na governação de Ricardo Rio e se por um lado Ricardo Rio traz efetivamente uma nova expectativa para os bracarenses de que de facto haveria uma cara nova ao fim de 37 anos e esta cara nova traria uma nova dinâmica à cidade e até uma nova dinâmica à governação se por um lado conseguiu fazer isso por outro e no que afeta realmente a vida das pessoas eu acho que do ponto de vista governativo Ricardo Rio falhou há coisas em que não falhou há coisas também mal seria se falhasse um autarca nos tempos de hoje e acho que é importante aqui também dizer assumir novas políticas de novas políticas ou uma nova geração de políticas autárquicas mal seria se um presidente de câmara numa cidade como Braga não tivesse maturidade política não tivesse formação política para assumir uma nova geração de políticas autárquicas mal seria mal estaríamos nós se a terceira cidade do país não tivesse um presidente de câmara com visão mal seria não é? para mim sempre foi a terceira cidade para mim sempre foi a terceira cidade ao contrário do que outras forças políticas dizem e portanto acho que não perdemos não perdemos o estatuto de terceira cidade do país mas se calhar outras cidades do país aproximam-se mais deste estatuto precisamente nestes problemas que afetam a vida real de cada um e que não tem vista e que não tem solução à vista e portanto este aqui para mim é o grande é o grande problema da cidade o problema do PS em Braga é que precisamente quando eu percebo cada dificuldade que o José Eduardo teve que lhe dica na câmara o que se vamos avaliar os problemas que o Araga tem na sua origem todos os remontórios estão no seu listo ah pois com certeza voltamos ao início voltamos ao início o apelo que eu faço ao início falhou é que o origem é que o Brasil precisamos também de uma nova geração de políticas partidárias agora bem temos de continuar porque o tempo vai Pedro como é que vai ser a tua relação com digamos os teus variadores não será uma população entabulada na base do respeito e do diálogo como não poderia deixar de ser nem sequer coloco outra hipótese que não seja essa portanto os assuntos terão forçadamente que passar por ti a preparação das reuniões do executivo municipal foram sempre coordenadas pelo secretariado do partido e será feito numa base de diálogo de colaboração e de organização partilhada não me sobra nenhuma dúvida sobre isso não ponderamos nós novos órgãos eleitos do PS nenhum quadro de conflitualidade a base é de trabalho é de apresentar um PS que todos queremos mais forte tínhamos uma visão diferente sobre a forma como o conseguir e agora sentados à mesa com elevação com debate e com respeito vamos tentar encontrar terreno comum e encontraremos certamente um contexto de diálogo e de construção partilhada para que entre a nova direção eleita do partido legitimamente eleita e os nossos representantes também eles legitimamente eleitos consigamos tornar a voz do PS mais forte eu sobre isso não tenho a tradição do partido socialista e a história do partido socialista e a sua responsabilidade não me não me não me faz crer em em nenhum contexto de especial dificuldade acredito mesmo que todos os atores aconteceria de outra forma se porventura o resultado tivesse sido outro a mesma responsabilidade para construir e para afirmar um PS mais forte existiria da minha parte e daqueles que me acompanharam neste desafio e portanto estou certo que vai ser uma relação frutuosa e acente no diálogo e no respeito numa lógica na visão que obteve a maioria do apoio daqueles a quem conduz aqueles a quem cabe definir o horizonte da governação do PS que foi aos seus militantes sobre a melhor forma como nós devemos entabular esse combate político na oposição uma oposição que como eu já disse há pouco pode ser de escrutínio mas também de alternativa com propostas muito seguras e muito estruturadas Obrigado Pedro vamos ter certamente a ocasião de voltar a falar sobre a política autarca em Braga um minuto final para o Joutinho Eu queria hoje Braga está de luto é um dia muito triste para a cidade o falecimento do presidente João Pires um excelente autarca um excelente servidor público um homem de uma dedicação à vida da cidade e dos outros inaccessível um homem com um trato fino muito respeitado pelos seus adversários políticos queridíssimo pelos seus amigos pelos seus companheiros estrada tenho certeza que os meus colegas se vão associar a esta esta obra apesar Braga está de luto é um dia muito triste para a cidade e quero daqui endereçar-os um grande abraço à família ao Miguel que lhe segue um bocado agora as pisadas de pai e a todos os seus amigos um grande abraço lhe lhe é dado porque realmente hoje é um dia triste para a cidade José Eduardo eu sou forçado a partilhar sou forçado a partilhar este minuto final e associar-me aliás esta é uma estratégia também concertada desde o início do programa porque de facto a perda do presidente João Pires mais do que ser uma perda para a cidade porque o é é uma perda para um modelo de proximidade que nós defendemos e o João Pires foi um modelo de cidadania durante décadas e entregou-se de forma exímia à sua comunidade à sua freguesia numa primeira fase a junta de freguesia de São José de São Láser numa segunda reunião de freguesias já com o Sr. João de Souto mas é eu recordarei e nutria grande estima por ele recordarei sempre o tom absolutamente afável que ele tinha em qualquer circunstância mesmo no debate mais aceso mesmo na circunstância mais difícil nunca nunca perdi a sua compostura de elevação de cordialidade e é assim que eu o irei recordar como um exemplo de proximidade e dedicação às pessoas à sua comunidade e portanto Braga hoje perde mas acho que mais uma vez digo o modelo de política em proximidade que nós também defendemos perde também um bocado uma das suas figuras de referência Pedro tu como dirigente partidário queres deixar eu sei que não tenho direito ao minuto final mas se o Damião me permitir naturalmente gostava de me associar aos cumprimentos do Joaquim e do Zé Eduardo Gouveia eu conheço o João Pires há mais de 30 anos era um homem era um homem de uma nobreza de um cuidado e de uma fineza de trato inatacável era um servidor da causa pública que deixará gratas memórias que deixará saudades era como disse o Zé Eduardo Gouveia um exemplo de uma forma de estar na política e na vida que se tem perdido era um dos bons exemplos que deveria fazer escola um exemplo de respeito de elevação de educação de aceitação da diferença mesmo nos momentos em que algum calor do debate levasse para algum excesso e ele era sempre a temperança ele era sempre a moderação ele era sempre a pessoa que gerava os equilíbrios e portanto enquanto líder do PS Braga e hoje em particular à sua família à esposa ao Miguel e ao Vui mas também ao partido que representou toda a vida ao PSD de Braga em particular uma saudação amiga e uma saudação fraterna nesta hora difícil Muito obrigado Pedro chegámos ao fim de mais um programa Tril 4 e a mim resta-me agradecer ao Pedro Sousa o nosso convidado e aos meus colegas do painel do José Rulva e o Joutinho Maravosa assim obrigado pela companhia e até um próximo programa